Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Hades e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar aqui, fazer uma review sobre o filme do Mario. Pois é, é algo novidade aqui no canal, que é a primeira vez que eu faço review de um filme. No máximo que eu falei foi sobre a série de Resident Evil, aquela horrível da Netflix. Mas falar sobre um filme mesmo é a primeira vez. Eu decidi fazer isso aqui porque é um filme de jogo, que é a temática aqui. E eu estava bem animado para ver esse filme, desde os primeiros teasers ali que apareceu. Na verdade o primeiro pôster que apareceu, eu achei linda aquela arte. Eu fiquei animado, falei, pô, quero muito ver. E apareceu os trailers, eu fui ficando mais animado. E aí recentemente a crítica deu uma nota que ficou bem baixa do filme, ficou ali 46 mais ou menos. E eu fiquei mais curioso para poder ver. Eu queria, pô, falei, pô, será que a crítica odiou tanto? Será que esse filme é problemático ou os caras que foram, sei lá, rígidos demais? Porque notas de filme, geralmente, filmes que eu amo de paixão, eles têm nota muito baixa. Tipo, máscara, pelo menos no Metacritic, não sei, no Rotten, é 50 e pouco. E eu falo, pô, cara, não acho. São filmes muito bons, né? Mas, né, eu decidi ver depois os usuários deram notas bem altas para o filme, né? E aí eu fiquei mais curioso ainda. Enfim, neste vídeo eu quero falar sobre a minha experiência com esse filme, os prós e os contras. O que é bom, o que não é. E deixar a minha opinião sobre ele aqui, tá? Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça. Deixa o seu like, se inscreve aí e vem comigo para o vídeo. Antes, né, eu só quero lembrar que se caso ao invés de eu falar filme do Mario, falar jogo do Mario, me perdoem, porque são 10 anos falando de joguinho nesses canais e eu vou bugar, provavelmente. Mas, enfim, né, no filme do Mario, o Mario e o Luigi moram em Nova York, mais especificamente no Brooklyn, onde eles montam uma companhia ali, né, de encanamento. E eles estão ali no início do filme comemorando que eles conseguiram uma propagandazinha na TV, né, de encanamento e tal. Só que os primeiros serviços, eles começam meio que com o pé esquerdo ali e algumas coisas vão rolando no início do filme, até a família do Mario é apresentada ali. Mas, né, algo acontece ali que acaba que eles são transportados por um outro mundo, né, que é o mundo do cogumelo, onde a gente tem até aquela parte do trailer que aparece o Toad e tal, né. E, entretanto, nesse transporte, é como se fossem alguns multiversos, basicamente, o Luigi vai pra um caminho diferente que o Mario, né. E o Mario, ele chega nesse reino dos cogumelos, onde é o reino, inclusive, que a Peach é a princesa, e ele precisa buscar o Luigi, que é o irmão dele, que foi pro reino ali, que é do Bowser, tá. Esse aqui é, tipo, minutos iniciais do filme. Beleza, né, esse daí é o plot do filme. É, a parte, vamos falar da parte boa desse filme aqui, que é assim, se tu é fã, se tu jogou alguns jogos do Mario ali, tá, não precisa ter jogado muito Mario também, não. Se você jogou o básico de Mario ali, jogou um Mario Kartzinho, cara, você vai se divertir nesse filme como se tu fosse uma criança. Você vai, tu vai gostar muito. Inclusive, ele é um filme infantil, e eu vi gente reclamar que ele era filme infantil, e eu fiquei meio preocupado, porque eu falei, putz, peraí, Mario já é infantil. Só que eu vi a galera reclamar, eu falei, será que ele tá infantil no nível, sei lá, nível Peppa Pig? Aí, aí pega, né. Mas não é, ele é nível infantil, tipo, eu vou citar aqui até mais pra frente depois o Gato de Botas, mas é nesse nível, público, Gato de Botas, esses filmes aí, que eles têm desenho animado. Então, assim, não é infantil, assim, infantil Peppa Pig. É um filme infantil e que diverte, é aquele filme família, diverte todas as idades, basicamente isso, tá? E aí, vem essa primeira parte, que é a questão de você ter jogado os jogos, por quê? Esse filme é uma carta pros fãs, basicamente, tá? Se tu não for fã de Mario, sei lá, você só conhece a figura do Mario, apesar que nesse canal, aquele canal de jogo, talvez, acho que seja difícil. Mas você é aquele cara que só conhece a figura do Mario e sabe que ele é um jogo de plataforma. Talvez você não vá ter a mesma diversão de uma pessoa que jogou os jogos do Mario, né? Porque esse filme, ele é, assim, referência atrás referência, fanservice atrás fanservice. Tipo, ele às vezes até perde, de certa forma, o ritmo, porque ele quer apresentando cada vez mais coisas novas. Então, tipo, é coisa de jogo de plataforma, aí depois vem um outro jogo, aí depois, né, vem outra parte de um outro jogo do universo da Nintendo, e aí, tipo, eles vão adicionando muitas coisas, muitas informações de referências e fanservice de jogos o tempo inteiro. E, assim, é tudo, tudo. E isso que torna bacana pros fãs, porque, tipo, o Mario tá andando num lugar, se você prestar atenção um pouquinho no background, nas coisas que estão passando por trás, você vai encontrar trilhão de coisas. Olha aquilo ali, olha aquilo ali, não sei o que, não sei o que. Atrás tem um mapa, e o mapa, tipo, é o mapa de Mario World ali atrás. Tipo, o desenho do mapa é isso, daquele mundo, é o desenho do mapa de Mario World. Aí você olha e fala, cara, que bacana. A parte sonora, então, é maravilhoso. Qualquer somzinho, alguma coisa, você detecta, opa, olha isso aqui, olha essa musiquinha de fundo, olha aquilo ali. Cara, isso assim, cara, é um negócio fenomenal. É maravilhoso, essas partes assim. E, como fã, você fica animado, você fica até, não te emocionar, de chorar, mas, assim, feliz, assim, por estar vendo aquilo. Tem trechos ali de ação do filme, que eles tocam músicas do Mario mesmo, só que de uma forma diferentinha pro filme, mas, obviamente, você identifica a música. Só um contraponto é que eu não gostei, que tem trechos ali, mais animadores e tal, que poderiam ter colocado músicas ou remixes de músicas do Mario, eles optaram por colocar músicas populares, né, tem três músicas populares, por exemplo, tem um trecho lá que toca Take on me... Pô, é uma música bacana? É, mas eu acho que seria muito mais bacana, na minha opinião, se colocassem mais músicas do Mario ali, modificadas, né, que a gente entenda. Mas também tem outros pontos que isso acontece bastante, tá? Então, assim, é um filme de fanservice pra fã, e se você é fã, você vai se divertir. O filme durou uma hora e vinte, uma hora e meia, mais ou menos. Quando acabou, eu falei, caraca, já passou uma hora e meia? Porque passou muito rapidinho o filme, foi muito gostosinho de assistir. Então, assim, como um fã de Mario, fã de Mario, do King Kong, Mario Kart, esses jogos que muita gente jogou na infância ou joga até hoje, cara, o filme é muito legal, muito bacana, você vai gostar pra caramba, né? É um filme legal, eu fui com meu filho assistir, então, se você tem filho aí, irmão mais novo, também é legal de levar. Mesmo as vezes que eles não conhecem tanto o universo de Mario, por ser um filme um pouco mais infantil, eles vão curtir. Então, assim, nesse aspecto, você é fã, bacana pra caramba. Se você não é fã, acredito que talvez o filme possa ficar um pouco mais cansado. Por quê? Pra quem não é fã do Mario, ele vai esperar o quê que segure ele ali? Porque as referências não vão segurar tanto. Ele vai esperar que o roteiro segure ele na história. E o roteiro é o ponto fraco desse filme. O roteiro aqui, ele é bem básico. É um roteiro super, ultra, mega básico, assim. Tem um acontecimento, os personagens têm um objetivo em comum, e eles vão atrás desse objetivo em comum, onde várias coisas vão acontecendo e referências são jogadas na tela. Eu senti um pouco de falta dessa profundidade, como, por exemplo, pra não dar spoiler, mas o Mario, né, vocês viram no TV, ele conhece a Peach, por exemplo. E, assim, em questão de minutos, eles basicamente são como se fossem amigos de anos ali. Então, a Peach já tá, já se abre pro Mario, no bom sentido, pelo amor de Deus. A Peach já conta da história da vida dela pro Mario ali. E, tipo assim, é muito rápido isso, né? E uma coisa que, assim, pelo menos quando eu vejo filmes infantis, vou pegar o Gato de Botas, como eu falei aqui, que é um filme que eu assisti recentemente, então tá bem fresco, assisti até com a pequenininha. Eu gostei bastante, no primeiro e no segundo tem um vilão muito massa, né? Vamos pegar o primeiro. O primeiro, por exemplo, o Gato de Botas ali, ele se une com o ovo lá e com a gata. Eles meio que têm um objetivo em comum e têm um vilão, né, também. Então eles meio que têm um objetivo em comum e têm um vilão. Só que as próprias pessoas dessa party, né? Esses amigos ali, eles também têm conflito entre eles. Eles têm alguns segredos, né? E essa diferença de personalidade, segredos e coisas, os personagens não se abrirem tanto rapidamente e apresentar até surpresas e reviravoltas dentro desse grupo de amigos mesmo, é algo que acontece no Gato de Botas, acontecem a série de filmes, esses conflitos internos, né? No Mario, você não tem isso, basicamente. Basicamente, é quase nulo isso, tá? Então, é tipo assim, os personagens se unem e vão naquele objetivo, né, pegar o vilão, que é o Bowser ali, que isso aí, né, está no trailer. Então, assim, talvez se o filme fosse uns 20 minutinhos mais longo, daria para construir algo melhor em relacionamento entre o Mario e a Peach, por exemplo, né, ou entre alguns outros personagens ali e conseguir polincar mais tudo ali e talvez trazer mais algumas reviravoltinhas para a história. Então, assim, isso não acontece. Então, não tem um elemento um pouco mais trabalhado no roteiro como você tem em outros filmes infantis, né? Eu estou citando filmes infantis justamente por isso, porque esse aqui é um filme infantil, então não tem como também a gente esperar um roteiro mega mirabolante e sério. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Então, eu acredito que isso pesou na nota dos críticos, porque muitos críticos ali não são mega fãs de Mario, né? Então, eles ainda vão analisar com um olhar mais crítico ainda do que uma pessoa que só está ali para assistir o filme. E o cara que não é fã de Mario, o roteiro vai pesar mais ainda. A falta de uma qualidade alta do roteiro vai pesar um pouco. Então, né, se você não é fã, se você não conhece nada de Mario, cara, esse filme provavelmente não é para você. Eu acho que você não vai se divertir com ele. Talvez você vai achar bonito e tal, porque ele é muito bonito, mas eu acho que você vai ficar meio entediado, você vai sair com aquela cara de, ah, beleza, tchau, entendeu? Você vai falar, cara, que legal, bacana, empolgante, e ficar vendo diversos pontos do filme e falar, olha isso aqui, você não vai ficar. Isso que é a mágica do fã para esse filme, tá? E ele não tem um roteiro para se apoiar, que é para pegar aquela galera que nunca assistiu, tá? Então, assim, o roteiro, infelizmente, é o ponto fraco do filme, é um roteiro básico. Eu sei que Mario também, o jogo em si, não tem roteiro, não tem nada muito elaborado. Mas você está adaptando para um filme, dá para você fazer uma coisinha aí mais elaborada, se quiser, né? E não aconteceu muito aqui. Mas, é isso, cara. O filme é muito legalzinho, eu gostei bastante. Quando sair aí, com qualidade alta, eu vou reassistir ele, porque, cara, eu gostei demais, eu gostei demais, como fã do Mario, fã dos Jogos de Mario, que fizeram parte da minha infância ali, e ver diversas, 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 referenciando jogados ali para mim, músicas. É um negócio muito emocionante, não emocionante de chorar, mas é muito emocionante você ficar, tipo, bem animado, você falar, cara, que legal isso aqui que fizeram, sabe? Enfim, filme muito bom, vale a pena assistir, dado essas circunstâncias que eu mencionei. Espero que eu tenha conseguido falar aqui, bem, né? A primeira vez que eu faço um vídeo desta forma aí. Mas é isso. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no Popô, até a próxima, meus queridos, e tchau!